E a enxurrada de gols do domingo veio em Belo Horizonte. E olha que também estava chovendo muito no estádio. E o goleiro Flávio do Paraná agarrou muito. Foi um dos destaques do jogo. Uma parede. Mesmo assim, gols aos montes. Flávio quase evitou, mas Guilherme fez cruzeiro 1 a 0. Muita potência na cobrança de falta e Joelson empatou. Vira-vira do Paraná jogando com 1 a menos. Josiel fez 2 a 1. Passe perfeito do Guilherme. Gol do Rômulo. Novo empate. Flávio defendeu bem e Guilherme fez bonita jogada. Vira-vira do Cruzeiro. Josiel marcou mais um e é artilheiro do Brasileirão com 5 gols. E o vira-vira final foi do Paraná, Everton. O Paraná é líder do campeonato. Um único com 3 vitórias.